Bem no meio do deserto Tão distante, mas tão perto de você Hoje à noite tem estrelas A Via Láctea e os planetas posso ver Viajo em pensamento Pelo espaço sinto o tempo se perder Te procurei em Sagitário Nem em Câncer ou Aquário te encontrei Em todos os lugares Nas cordilheiras ou nos mares Sinto você No deserto do Atacama Como um vulcão em chama me aquecer Minha alma segue os passos e o caminho Que me levam até você Minha alma segue os passos e o caminho Que me levam até você Bem no meio do deserto Tão distante, mas tão perto de você Hoje à noite tem estrelas A Via Láctea e os planetas posso ver Viajo em pensamento Pelo espaço sinto o tempo se perder Te procurei em Sagitário Nem em Câncer ou Aquário te encontrei Te encontrei Te encontrei Em todos os lugares Nas cordilheiras ou nos mares Sinto você Sinto você No deserto do Atacama Como um vulcão em chama me aquecer Minha alma segue os passos e o caminho Que me levam até você 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 Em todos os lugares Em todos os lugares Nas cordilheiras ou nos mares Sinto você Sinto você No deserto do Atacama Como um vulcão em chama me aquecer Minha alma segue os passos e o caminho Que me levam até você Minha alma segue os passos e o caminho Que me levam até você